Sabias que com a APV Smartbook da Escola Virtual, os teus manuais cabem no teu bolso? Começa por descarregar a app no Google Play ou na App Store. Se já estás registado na Escola Virtual, entra com a tua conta. Se não, clica aqui. Basta inserir um utilizador e uma password. Depois, a tua data de nascimento e o teu e-mail ou do teu encarregado de educação. E clicas em Criar Conta. Depois de aceitares os termos e condições, procura a tua escola e indica o ano e o tipo de ensino. Se a tua escola tiver adotado manuais do grupo Porto Editora, podes vê-los na área Biblioteca, onde podes adicionar outros. Basta clicar aqui. Ao selecionares o manual, tens acesso a todos os seus recursos. Desde vídeos... Ou interatividades... A exercícios orientados. Neste campo, podes pesquisar por aí escrito, ou editando a página ou título do recurso. Clicando aqui, entras no manual. Primeiro, tens de optar por descarregá-lo com ou sem recursos. Para uma utilização mais rápida, descarrega apenas o livro. Podes depois aceder aos recursos quando estiveres ligado à internet. Caso tenhas espaço no teu telemóvel, descarrega o livro completo. Assim, podes visualizar todos os recursos sem ser necessário estares online. Navega pelas páginas do manual e está atento aos recursos disponíveis em cada uma. Com um leve toque no ecrã, tens acesso a uma série de funcionalidades, como pesquisar... Tirar notas... Ou escrever pequenas anotações. Para inserir o marcador de página, basta clicares aqui e dares o nome que achares mais adequado. A linha passa a preto. Podes aceder ao índice a partir daqui, procurando por capítulo, recursos ou pelas tuas marcações. Ou então ir diretamente para uma página, clicando aqui. Para gerir os manuais no teu telemóvel, clica aqui. Já em desafios, podes responder aos desafios periódicos que te enviamos e que te ajudam a ganhar pontos. Se quiseres saber quantos pontos tens ou quantos te faltam para aquele prémio que tanto desejas, clica em perfil. Aqui, encontras o número de pontos que tens do total e a lista de prémios ativos pelos quais podes trocar os teus pontos, no site da EV. Lembra-te, quanto mais usares, mais ganhas! EV Smart Book. De que estás à espera para levares o estudo a outro nível?